A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou parar até você morrer. Não vou parar você morrer. Com o brinco! Desce! Com o brinco! Gruta! Com o brinco! Com o brinco! Estupendo! Inferno! Com o brinco! Com o brinco! Com o brinco! Aparecida! Com o brinco! 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 Você está facilitando. Petrino, soltá-lo, tio. Incerno. Eu não sei se não. Petrino, soltá-lo. Você virou em mim? Eu vou. Mas, com o frigo. Seu lugar, quer mais? Petrino, soltá-lo. Você está facilitando. Como você pode ter isso comigo? Comprei. Eu vou. Pelo médio. Pena, ainda não. Trude. Petrino, soltá-lo. Petrino, soltá-lo. Você não sabe fazer isso direito. Você é fraca, humãe. Você é fraca, humãe. Papai, que tal? Tom! Petrino, soltá-lo. Consigo. Petrino, soltá-lo. O seu. Petrino, soltá-lo. 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 Obrigado.